E ainda falando em carnaval, a expectativa este ano é que a folia traga mais de 6 milhões de turistas aos principais destinos carnavalescos. E para combater a exploração de crianças e adolescentes durante o período, uma parceria entre a Secretaria de Direitos Humanos e o Ministério do Turismo vai levar informações sobre como identificar e também como denunciar o crime. Sensibilizar os profissionais de vários setores do turismo e também de turistas para situações que coloquem em risco a segurança de crianças e adolescentes durante o carnaval. Esse é o objetivo de uma parceria entre o Ministério do Turismo e da Secretaria de Direitos Humanos. A expectativa do Ministério do Turismo para este ano é que mais de 6 milhões de turistas brasileiros e estrangeiros procurem os principais destinos das festas de carnaval no Brasil. A campanha para a proteção dos direitos da criança e do adolescente envolve centros de atendimento aos turistas, hotéis, bares, restaurantes, cooperativas de táxis, lugares de aglomeração de pessoas e circulação de turistas. As denúncias sobre violações de direitos de crianças e adolescentes podem ser feitas pelo Disque 100. As ligações são de graça e podem ser citilosas. Outra possibilidade é um aplicativo para celular, o Proteja Brasil. A partir da localização do usuário, a ferramenta indica telefones, endereços e o melhor caminho para chegar a delegacias de infância e juventude, conselhos tutelares e outras organizações que combatem esse tipo de crime. A campanha é permanente, mas em um período como o do carnaval, por exemplo, que vamos ter mais de 6 milhões de brasileiros circulando pelo país, foros estrangeiros, que a gente mantenha o alerta ainda maior. São momentos de grandes aglomerações, de excessos e que condutas como essa que nós queremos efetivamente erradicar do país. É um crime, é um crime de onda. A presidenta Dilma Rousseff sancionou a lei, portanto é um dever de todos. O ministério se engajou e já vem acompanhando junto com a Secretaria dos Direitos Humanos há algum tempo todas as medidas que viemos tomando nessa direção. Legenda Adriana Zanotto